A gente tem cobertor, a gente tem tudo pra passar a noite aqui. Araia, a gente não vai deixar você ficar dormindo aqui sozinho. Vamos ficar na minha casa então. Vamos. Tem certeza que tu vai dormir aí, Araia? Eu vou dormir também. Tem certeza? Minha porta tá aberta aí. Tu tem certeza? Minha porta tá tudo aberta aí. É, eu sei que a porta tá aberta, eu sei que tá, mas qualquer coisa... A minha porta tá aberta aí e é o seguinte. Eu agora vou lá pegar a minha pistola. Vai botar aí embaixo do travesseiro? Embaixo do travesseiro. Bom, galera, o que que acontece? Eu não queria tá fazendo isso aqui hoje, tá? Eu queria tá fazendo isso aqui, galera, num momento legal, num momento tipo assim... Num momento bom, basicamente, tá ligado? Mas infelizmente, as circunstâncias e tudo que tá acontecendo leva a gente a fazer isso aqui hoje, tá ligado? Hoje, exatamente nesta madrugada, que vai começar agora, galera, eu e o Felipe, a gente vai passar a noite aqui na Casa do Aranha. Não é por uma ocasião boa, não é por nada de bom, tá ligado? Simplesmente porque assaltaram a Casa do Aranha, né? Eu não vou conseguir dormir hoje. Não, eu vou ficar aí acordado, velho. Na verdade, a gente vai fazer o seguinte. A gente vai fazer o seguinte. A gente vai se revezar pra ver quem vai ficar no controle da situação. Entendeu? É o seguinte. Quem que vai dormir primeiro? O Aranha, né? Eu vou dormir mesmo. Aranha. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Você, como você acorda mais cedo, que horas normalmente você acorda? Seis horas da manhã eu tô levantado. Seis horas da manhã você acorda. Então, a gente vai fazer o seguinte. Primeiro, deixa o Aranha dormir. O Aranha vai dormir. Depois disso, dorme você. E depois disso, dormo eu. Tá ligado? Pode ser assim ou não? Pode ser. Certeza? Certeza. Deixou? Então, pronto. O que que vai acontecer, galera? Há uns tempos atrás eu comprei uma barraca. Eu comprei uma barraca. E isso aqui são os suportes da barraca, tá ligado? Isso aqui dentro aqui, tá ligado? A gente vai armar a barraca aranha. Onde você acha que é melhor armar a barraca? Aqui fora, aqui mesmo, aqui? Ou aqui nessa parte aqui? Pode armar na varanda aí. Pode ser aqui? Tá. Então, o que acontece, galera? A gente vai armar a barraca pra gente fazer hoje a contenção do beco. E a gente ficar de olho em tudo o que acontece nesse beco aqui, tá ligado, galera? Por quê? Porque roubaram a bicicleta do Vitinho. Galera, não é brincadeira. Isso aqui não é brincadeira mesmo, mano. Não é brincadeira mesmo, tá ligado? Então, durante a madrugada de hoje, eu, o Aranha e o Felipe, a gente vai ficar de olhos muito abertos em tudo o que vai acontecer no beco, tá ligado? Basicamente, hoje, a gente vai ver tudo o que acontece nesse beco quando a gente dorme. Só que hoje vai ser diferente. A gente não vai dormir e a gente vai ficar acordado, tá ligado? Bom, vamos montar a barraca? Tá na hora. Vai, vambora. Peraí. Ô, camarada, como é que tá? Até queria falar com você. Ontem de madrugada, você viu alguma coisa aqui no beco aqui? Porque é o seguinte, roubaram essa madrugada a bicicleta do Vitinho, do Neto do Aranha ali. Uma azul. Ele sempre deixa ali também, na bobina, né? Ele deixou ali atrás ali. Ah, deixou ali. É. Eu vi ela um tempinho ali, eu falei, mano, nós estamos aqui, isso é uma merda. Tem uma rapazada do morro aqui, ó, caminho direto lá, cara. Sério? Eu descobri um monte de ar com esse cara ali. Pois é, então, ontem, dez pra meia-noite. A gente viu as filmagens do vizinho aqui, e como você faz segurança da rua aí e tal, né, aqui do bairro aqui, a gente já pensou que você... E como é que ele é um caro? Cara, eu tenho as filmagens aqui. Peraí, eu tenho as filmagens aqui. Peraí, peraí, deixa eu dar uma olhadinha aqui. Qualquer coisa, você andando pela rua aí, pode ser que você tenha visto alguma coisa, tá ligado? Aqui, ó. Aqui foi a hora que ele entrou no beco, tá ligado? Ó. Pode olhar. É, hoje a gente vai fazer campana aqui pra ver, ó. Tá vendo se é a hora que ele entrou no beco. Dez pra meia-noite, tá ligado? Só que a gente tem umas filmagens que dá pra ver mais de perto, tá ligado? Repara. Você acha que você viu esse cara por aí ou não? Tem outras filmagens aqui, ó. Aqui, ó. Peraí. Aqui ele vai... Ó, qual que foi a movimentação dele? Ele chegou aqui no beco, tá ligado? O que que ele fez? Ele veio de lá, ele ficou aqui no cantinho. Nesse cantinho aqui, só olhando. Só esperando a hora pra conseguir entrar aqui em casa, tá ligado? Aqui na casa do aranha. Rodou, 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 rodou. Você pode ver aqui, ó. Vou dar um play aqui. Só pra você ver, ó. Ele vem na frente da casa do aranha. Ele dá uma olhada. Ele vê tudo, tá ligado? Ele vê tudo o que acontece. O que que tá aqui dentro, o que não tá aqui dentro, tá ligado? Ele fica só de zoio. Só de zoio. É. É do barranco, mano. É do barranco esse cara aí. Do barranco? É. Ele é... Esse é o Noia, né? Ele não tem casa, tá ligado? Ele tem parente ali, que é da facção ali. Esse cara aí? É, ele tem parente dos caras ali. Você sabe o nome dele? Não sei. Se é o que eu tô pensando, é o do William. Tá. Aqui, ó. Vou te mostrar outra filmagem que dá pra ver muito mais de perto ele. Não parece, mas ele tá sentado ali, ó. Tá vendo ali no cantinho? Sim. Ele tá sentado ali, ó. Você vai ver agora a maneira da atuação dele. Ele vai pular um muro pra pegar a bike. Vai pegar... Vai sair vazado, tá ligado? Tá vendo que tem esses dois sacos de lixo aqui, ó? Antes não tava, entendeu? Então eu acho que ele deixou o saco de lixo lá no canto. Lá do beco. Ele veio aqui, viu como é que tava. Foi lá, pegou o saco de lixo e botou aqui. Exatamente como é que estão aqueles sacos de lixo ali. Tá ligado? Pra esconder ele. É, ele botou pra esconder ele e pra disfarçar, entendeu? Pra disfarçar um pouco. Repara que ele vai, ó. Dá pra ver bem de perto depois. Ele tá de boné. Ó lá. Pulou ali no cantinho. Pulou aqui no cantinho, exatamente. Ali no cantinho ali, tá ligado? E ele pula lá pra dentro, tá ligado? Procurando alguma coisa. Só procurando alguma coisa, exatamente. Com certeza ele já sabia que as bicicletas estavam ali atrás, né? Lógico, né? Porque ele tava com uma lanterna, se não me engano. Já passou várias vezes, né? Já, né? Os caras passaram várias vezes. Vem aqui, catar latinha, espia, pá. É. Tem uma bike ali, tem lá. Vai lá pra dentro. Exatamente. O chão dele aqui fica aberto, né? Aí, ó. É, exatamente. Há uns tempos atrás roubaram a bike da minha irmã, que eu moro naquela casa ali. Sim. Roubaram a bike dela. E eu desconfio que seja esse cara aí também. Aquela bike... Uma bike preta com... MTB? Grandona? É, ela é grandona, né? Ficava ali fora também, né? Isso, ficava ali fora também. Exatamente. E levaram também. Levaram também. É o mesmo. Ó lá. Ele jogando a bike pra fora. Ele vai jogar a bike pra fora, vai pular. E hoje, nervoso, ele tá pulando hoje. É, hoje a gente vai ficar aqui de olho aqui pra ver se a gente acha alguma coisa. É, eu já tô até montando a barraca aqui já pra gente ficar de olho aí, tá ligado? Claro, né? Ó lá, ele pula. Dá pra ver mais ou menos a maneira como ele anda, tá ligado? Ele anda meio mancando, tá ligado? Mas o William é menor. É menor? É. O William é bem seco, tá perto e... Esse é reciclado dele, ó. Ó lá. Tá, mas eu vou ficar ligado nessa bike, mano. Ela vai aparecer. Tá, é uma bike verde. É uma verona verde. Verona azul. É, ela é verde... Uma verde água, meio verde água, assim, tá ligado? Meia verde, azulada, mais ou menos. Pneu fininho. Isso, com os pneus fininhos. Só que os pneus, eles têm um bordadinho vermelho, entendeu? Ele tem uma escriturinha vermelha, sabe? Você conseguir ver por aí, alguma coisa assim... Ah, parece? Sempre preparado. O cara vê aí, passar por aí. É, porque você tá direto aí na rua, né? Então, tipo, possivelmente você sabe... O pior sabe você deixar o portão aberto, cara? Os caras virem e achar, opa, tá fácil, eu vou entrar, tá ligado? É. Vocês vão ficar aí? É, a gente vai ficar aqui. Deixar uma armadilha pros caras. Senão, os caras não vão ouvir assim, do nada, tá ligado? Deixar alguma coisa pra eles pegarem. É, exatamente. Tinha que deixar alguma coisa mais amostra, assim, né? Ah, se tiver, sei lá, um micro-ondas, deixa em cima da mesa, alguma coisa assim, pra os caras virem... É, uma boa hora aí. Você sempre tem algum micro-ondas, alguma coisa assim, né? Tem um som ali, ó. Aluminho, se tiver cobre, alguma coisa, é só pra chamar os caras. Pra chamar. A hora que... É, seria uma boa mesmo, né? Seria um vídeo, assim. Meio que uma armadilha, né? Meio que montar uma armadilha. Tá, irmão, obrigado, viu? Desculpa qualquer coisa aí. Obrigado, bom trabalho pra você aí, viu? Valeu, mano. Obrigado. Valeu, valeu. Bom, galera, já tem mais um cara pra ajudar a gente, tá ligado? Esse é o guardinha que faz a segurança aí da rua aí. Ele sempre tá de... Mano, ele sempre tá de olho aí na rua, tá ligado? Se eu ando toda noite aí, com certeza ele vai saber de alguma coisa. O que que tu acha, né? Ele tá de olho na área aí. Exatamente, por isso que eu tô te falando. Esse cara vai ajudar a gente. Bom, vamos lá. Galera, o que acontece? Essa é a barraca que a gente vai ter que montar. Nossa, mas tá... Tá meio suja ou é a impressão minha? Tá suja. Deixa eu só abrir aqui. Galera, o que que a gente vai fazer? Eu vou... A gente vai montar a barraca aqui. E a hora que a gente conseguir montar a barraca, eu volto com vocês. Que é meio complicadinho, tá ligado? Bom, seja o que Deus quiser. E se Ele quiser, a gente vai pegar esse cara hoje. Vamos lá. É aqui. É exatamente aqui que a gente vai ficar. Daqui a gente consegue ver tudo. Você tá ligado já, né? Sim. Galera, essa é a barraca que a gente vai ficar, tá ligado? A gente ajeitou a barraca aqui, ó. Você pode ver que tipo assim, ó. A gente colocou até um colchão de ar dentro, tá? Dois travesseiros. A gente tem cobertor. A gente tem tudo pra passar a noite aqui. Araia. A gente não vai deixar você ficar dormindo aqui sozinho. Vamos ficar na minha casa, então. Vamos. Vamos ficar aqui. O Araia vai dormir no sofá ali. E a gente vai dormir aqui. E é hoje, é hoje que a gente vai fazer a segurança desse beco aqui, ó. Tim, tim por tim, tim. A gente vai ver tudo o que acontece nesse beco de madrugada. Correto, Araia? Bele, bele. Não resta dúvida. Não resta dúvida. Pronto. Outra coisa, galera. Outra coisa. A gente tá armado com Airsoft. Felipe, se for necessário hoje, você vai usar ela? Vai cuidar do esquema aí. Vai. Vai cuidar da... Se for necessário, você vai usar. Não vai dormir hoje. Não. Vai deixar? Não. Primeiro vai dormir o aranha. Depois você. E no final eu. Vamos fazer assim? Que nem a gente já tinha conversado? Fechou. Fechou. Então fechou. Então é isso. Fechou. Galera, que nem eu falei pra vocês, eu queria realmente fazer isso daqui. Armar a barraca aqui e passar a noite aqui. Num momento e numa situação mais alegre, tipo de boa, com os guris, etc, com os moleque. Não. Mas hoje a gente não tá de boa. Hoje, infelizmente, não estamos de boa, tá ligado, galera? Vocês podem ver que, tipo assim, ó, dá pra ver aqui de fora? Quem tá aqui de fora, dá pra ver a barraca? Dá. Dá pra ver, tá ligado? Só que ao mesmo tempo, galera, eu acho que ninguém vai imaginar... Felipe. Cuidado, viado. Cuidado. Tira o círculo só pra... Pra ver se tá ok, né? Tá lubrificada ela, tá tudo certinho. Eu lubrifiquei ela semana passada. Pode dar de vir aí. Seguinte. Ninguém vai imaginar que a gente tá dormindo aqui dentro, galera. Tenho certeza que não, tá ligado? E é o seguinte. A gente tem apoio também daquele cara do guardinha da rua, tá ligado? Ele vai estar vistoriando o bairro aí, fazendo o pente fino do bairro aí, pra ver se ele vê alguma coisa. Qualquer movimentação estranha, ele vai avisar pra gente, tá? Outra coisa também que eu tenho pra falar pra vocês. Aquele cara que tava lá no fundo, não tá mais. Ele saiu de lá, tá ligado? Não sei se ele tava de olho aqui no esquema, tava de olho na área aí. A gente não sabe, tá ligado? Mas é o seguinte. Começa agora a nossa noite, acampando aqui no Aranha, no quintal do Aranha, e fazendo o pente fino no beco. Já falei pra vocês, galera. Seja o que Deus quiser. Tomara que dê tudo certo. E Aranha, a hora que você quiser ir dormir... Não, daqui a pouco eu vou dormir. Tranquilo. A hora que você quiser ir dormir, porque é o seguinte, galera. Daqui a pouco eu vou dormir. Ó, já são 1 e 9 da manhã. Então daqui a pouco... Não é nada. Você vai dormir, né Aranha? Vou dormir daqui a pouco. Obrigado pela barraca aí, pra cuidar de mim aí. Relaxa, Aranha. Relaxa. Você sabe que nós é mesma fita, filho. Nós é mesma fita. Somos amigos. Somos amigos. E é um por todos. E todos por nós. Nós. Pronto. É isso aí. Vamos que vamos, galera. Pronto. Pronto. Música